Oração a Nossa Senhora Aparecida para fugir do pecado Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos esta oração rezando três Ave Marias em honra a Nossa Senhora Aparecida, pedindo perdão por todos os outrages cometidos contra o seu Santíssimo Coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoai-me, ó filha do eterno Pai, e não permitais que ofenda a meu Deus com pensamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoai-me, ó Mãe do eterno Filho, e não permitais que ofenda a meu Deus com palavras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Abençoai-me, ó Mãe do eterno Filho, e não permitais que ofenda a meu Deus com obras e omissões. E fazei que, sobretudo, o ame sempre de todo o coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração, a Nossa Senhora Aparecida para as crianças. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Santíssima, abençoai as nossas crianças, que vós são confiadas. Guardai-as com o cuidado maternal para que nenhuma delas se perca. Defendei-as contra as ciladas do inimigo e contra os escândalos do mundo, para que sejam sempre humildes, mansas e puras. Ó Mãe Nossa, Mãe de Misericórdia, rogai por nós e depois desta vida, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração de Nossa Senhora Aparecida para o Brasil Ó Senhora Aparecida, o Brasil é vosso, Rainha do Brasil. Abençoai a nossa gente e tem de compaixão do vosso povo. Socorrei os pobres, consolai os aflitos, iluminai os que não têm fé. Convertei os pecadores e curai os nossos enfermos. Protegei as criancinhas, lembrai-vos dos nossos parentes e benfeitores. E guiai a mocidade, guardai as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Senhora Aparecida, visitai os encarcerados, norteai os navegantes, ajudai os operários, orientai o nosso clero, assiste os nossos bispos e conservai o Santo Padre. Defendei a Santa Igreja, esclarecei os nossos governos. Ouve os que estão presentes, não vós esqueceis dos ausentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Senhora Aparecida, traz paz ao nosso povo, tranquilidade para a nossa terra, prosperidade para o Brasil e salvação a nossa pátria. Senhora Aparecida, o Brasil vos ama, o Brasil em vós confia. Nossa Senhora Aparecida, o Brasil tudo espera de vós. Senhora Aparecida, o Brasil vos aclama. Salve, ó Rainha Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.